Boa noite, vamos abrir este telejornal com comunicado à Polícia Nacional que proíbe todas as manifestações e concentrações públicas. Comunicado. Atendendo ao período de apuramento provisório, antecedendo posteriormente ao apuramento final sob a égide do Tribunal Constitucional e face aos últimos acontecimentos ocorridos no Território Nacional, com maior incidência no Distrito de Agua Grande, vimos por meio deste comunicado pela calma e a tranquilidade de todos os cidadãos santomenses e estrangeiros residentes no país e evitar a prática ou a incitação à violência, pondo em causa a segurança nacional. Nestes termos, considerando que o número 2 do artigo 34º da Lei nº 1, barra 2003, de 29 de janeiro, Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, determina que a todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação nos locais públicos ou abertos ao público. O número 1 deste mesmo artigo salvaguarda a necessidade de mesmo ocorrer pacificamente e sem armas, sob pena de haver uma intervenção mais incisiva por parte das autoridades policiais a luz dos artigos 26º, 28º e 30º da Lei nº 16, barra 2017, de 6 de outubro, Lei de Segurança Interna e dos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 6, barra 2014, de 23 de abril, Lei Orgânica da Polícia Nacional. Nestas circunstâncias, a Polícia Nacional, no cumprimento das suas atribuições, comunica o seguinte. Primeiro, ficam a partir desta data e nas 72 horas seguintes ao pronunciamento do Tribunal Constitucional dos resultados finais das eleições legislativas, autárquicas e regional, proibidas todas e quaisquer manifestações e concentrações nos locais públicos ou abertos ao público em todo o território nacional. Segundo, serão, em caso de desobediência, de presente proibição, de respetando o número 1 do artigo 421 da Lei nº 6, barra 2012, 5 de julho, Código Penal, identificados e responsabilizados, bem como todos aqueles que forem considerados como os organizadores e instigadores das referidas manifestações e concentrações. Feito em Santo Mé, 11 de outubro de 2018, o Comandante-Geral, Subretendente, Domingos de Nascimento. O Presidente da República, Evaristo Carvalho, deslocou-se esta quinta-feira com destino na Guiné Equatorial. O Chefe de Estado, Santo Mense, desloca-se a convite do seu homólogo equado guiniense, Teodoro Bianguema Basogo, para participar na festa dos 50 anos da independência da Guiné Equatorial. O Presidente da República, Evaristo Carvalho, deslocou esta sexta-feira a Guiné Equatorial, onde irá participar das cerimônias comemorativas do 50º aniversário deste país. Evaristo Carvalho avançou à imprensa que o convite foi formulado pelo seu homólogo equado guiniense durante a 12ª cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Cplp, realizada em junho último em Cabo Verde. Deslocaram por um curto período para cumprir uma promessa oficial já confirmada há meses atrás, no quadro de estreitamento dos laços de amizade de vizinhança. A República da Guiné Equatorial vai festejar o seu 50º aniversário da independência, que é uma data muito importante para estes nossos irmãos. Interpelado pelo jornalista, faz-se atuar o contexto político-social que o país atravessa após as eleições de domingo, Evaristo Carvalho disse. Eu tenho acompanhado com a devida atenção o desenvolvimento do processo eleitoral em curso e principalmente a este incidente que pela primeira vez acontece no processo das nossas eleições democráticas. Espero que as autoridades competentes do setor de vigilância e segurança façam o seu trabalho de identificação dos possíveis responsáveis e aplicar as medidas previstas na lei. Para além daquele incidente da última segunda-feira, os trabalhos vão continuar a desenvolver-se dentro de um maior ambiente de responsabilidade no quadro, portanto, dos trabalhos em curso. O Presidente da República marca presença no 50º aniversário da independência de Guiné Equatorial. Antes de deixar o país, o Presidente da República, interpelado pela imprensa, sob a formação do novo governo, disse que deverá agir no momento certo e de acordo com a lei. Eu tenho em conta as diligências que eu desencadearei logo após a constituição da nova Assembleia Nacional, portanto, no que respeita à recondução ou formação de outro governo. Estou consciente que eu seguirei os trâmites constitucionais legais em vigor. Primeiro, esperar a publicação oficial dos resultados finais pela Comissão de Aparamento Geral. Segundo, esperar que a nova Assembleia seja constituída, a Assembleia Nacional de Representativa, seja constituída e, a partir daí, licenciar, na qualidade do Presidente da República, os expedientes que permitam, face aos resultados finais, que permitam a recondução do governo ou formação de um outro, como estabelece as regras constitucionais e legais. O Presidente do Partido ADI reafirmou hoje que o seu partido venceu as eleições legislativas. Patrícia Trovalda disse que caberá ao Presidente da República convidar o partido mais votado para apresentar uma solução de governação. O Presidente do ADI disse que é muito cedo falar em governo e sublinhou que é necessário a oposição deixar de ameaçar os santomenses. Eu acho que as pessoas têm que ter muita calma, muita paciência e portarem-se conforme rege a lei e a Constituição. Sabe que, quando o ADI ganhou com maioria absoluta as eleições no dia 12 de outubro de 2014, o governo do ADI só tomou posses salvoer no dia 29 de novembro. Conseguinte, há passos que têm a ser seguidos e é preciso que toda a gente tenha calma e respeite esses passos. O MLSTP foi como o MLSTP às eleições, o ADI foi como o ADI às eleições e houve um grupo de partidos que foram como uma coligação. A vontade do povo, até agora, faz com que o ADI seja o vencedor dessas eleições e conforme rege a lei e a Constituição, o Presidente da República, depois da formação da Assembleia Nacional, irá convidar o partido mais votado para apresentar uma solução de governo. Depois nós veremos. Esses acordos de incidência parlamentar, etc, etc, nós conhecemos Santo Meio e Príncipe e é muito cedo, quer dizer, eu às vezes digo, bom, houve tantos partidos que convidaram com outros cá nesse país e não só. É preciso que nós pensamos em Santo Meio e Príncipe. Nada me impede, teoricamente, de pensar até que eu possa haver um governo ADI e MLSTP, quem sabe, pode haver um governo ADI e PCD, quem sabe. Então, é muito cedo, é muito cedo, vamos respeitar a lei, vamos deixar de ameaçar os santos mensos. Há um momento para festejar cada um em função dos seus resultados, mas, sobretudo, há um momento permanente que tem que ser de respeito das pessoas, dos bens, da paz e da democracia. Então, vamos deixar os tribunais acabarem o seu trabalho, a lei está bastante clara, o Tribunal Constitucional vai apreciar os votos nulos e brancos, vai apreciar os recursos introduzidos e, quando o processo estará definitivamente inserido, saberemos os resultados definitivos, toda a gente terá que se conformar à decisão do Tribunal Constitucional e entraremos na fase da Constituição da nova Assembleia e, depois, da Constituição dos governos para dirigir Santos Meio e Príncipe a partir dessa nova legislatura. Acredita que a verificação dos votos nulos poderá alterar o cenário? Eu não sei. Eu ouço pessoas dizer que tentaram todos os esquemas, todos os cálculos. Trata-se de uma apreciação dos votos nulos e brancos. Por isso, cabe aos juízes e conselheiros verem se um voto é realmente nulo, se um voto é realmente branco. Nós não sabemos. Por isso, devemos esperar e criar as condições e não estar aqui a ameaçar juízes, magistrados, ameaçar os seus familiares por meter isso ou aquilo. Eu acho que isso não honra nenhum partido político que entre por essa via, pensando que assim é que ele conseguirá obter o poder. Os partidos da oposição voltaram hoje a falar em imprensa. MLSP-PST e a coligação PCD-MDFM-ODD voltou a criticar o partido, afirmando o ADI, e afirmando que o mesmo pretende inverter resultados do dia 7 de outubro. A oposição pede, no entanto, ao Tribunal Constitucional para o cumprimento da lei. Apelhamos assim aos nossos militantes, simpatizantes e ao povo em geral, que se mantenham calmos e tranquilos e aguardem serenamente os resultados definitivos destas eleições, que não serão outros, senão a vitória da oposição. De salientar que, no conto geral, a oposição obteve 40 mil votos contra cerca de 33 mil votos do ADI. Os partidos da oposição exortam igualmente o Tribunal Constitucional para o cumprimento da lei, pautando a sua conduta pela imparcialidade e exenção, de modo a garantir a continuidade do Estado de Direito Democrático num clima de paz e harmonia social. O Partido ADI, num comunicado chegado esta tarde da nossa redação, informa que está cancelada a concentração pacífica que estava agendada para esta sexta-feira na Praça da Independência. A ADI diz que, tomando conhecimento do comunicado à Polícia Nacional de proibir qualquer tipo de manifestação ou concentração pública, por motivo de segurança, decidiu acatar a decisão do Comando-Geral da Polícia Nacional. O líder do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe e Luís Prazeres Capala, do MLSTP-PST, ambos candidatos à presidência do Governo Regional, reuniram-se em Ciprado com o presidente da UMPP, Movimento Vencedor das Eleições Regional. O encontro que decorreu no Palácio do Governo Regional serviu para as partes falarem da situação política do país pós-eleições. O líder do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, Nestor Umbelina, candidato que na recente eleição regional perdeu a corrida para a cadeira do presidente regional, mas que conquistou dois assentos na Assembleia Legislativa Regional, é o primeiro a marcar presença neste encontro, com o reeleito para mais quatro anos, presidente do Governo Regional, Tose Cassandra. A situação política do país pós-recentes eleições dominou a conversa. O presidente chamou-me, enquanto líder do Movimento Verde, que é para falarmos um bocadinho sobre a situação regional pós a campanha eleitoral, e um bocadinho preocupado também com a situação em Santo Meio. Bom, mas a nível regional nós somos bastante democratas e assim que vimos a tendência de votos da população, fomos cordiais em aceitar que é a vitória da União, não temos que estar para ir com muitas voltas. A União ganhou e é a União que deve governar. Eu tranquilizei para o presidente, que da nossa parte não há nenhuma dúvida sobre isso. Em estado sobre a postura do MVDP, na Assembleia Legislativa Regional, pela primeira vez, este respondeu. Por ser a primeira vez, como disse, nós fizemos algo inédito, repara que nós fomos há quatro anos com o ADI, com o apoio do ADI, e não conseguimos tirar nenhum deputado. E o Movimento Verde, só com o Movimento Verde, sem apoio de ninguém, conseguiu metade dos votos da União. Eu penso que a população quer o Movimento Verde vivo, quer o Movimento Verde presente, e quer o Movimento Verde para o futuro. E é isso que nós vamos trabalhar para fazer. Nós estamos na fase de organização para fazer uma posição, como eu já disse, construtiva. Nós não vamos lá para fazer confusão, nem para bloquear nenhum programa de governo. Vamos lá para dar a nossa opinião. Somos dois deputados. Não vai alterar muita coisa, mas a nossa opinião e a nossa contribuição vai ser nada. Por sua vez, Luiz dos Prazeres, vulgarmente conhecido Capala, também candidato apoiado pelo partido MSTP-PSD, a presidência do governo regional, derrotado e sem qualquer assento no Parlamento. Foi uma conversa cordial, amena. Eu tenho muitas relações com o senhor presidente do governo regional. Nós fomos adversários políticos, mas, acima de tudo, somos amigos. E também falamos um pouco daquilo que vai ser o príncipe nos próximos quatro anos. Portanto, ele falou daquilo que é o programa dele, daquilo que ele pretende fazer. Ele pediu a nossa colaboração. Eu disse que, como filho do príncipe, estou disponível a qualquer momento. Eu tenho duas valências hoje na minha vida, tecnicamente, que é a aviação e que é o petróleo. Portanto, eu disse que estou disponível a qualquer momento vir para o príncipe da minha colaboração e que vou dar de graça. Portanto, é isso que nós falamos. E depois falamos do modo geral, do modo geral, da forma que correu a campanha. Eu creio que aqui no príncipe, nós demos um exemplo de como se faz campanha. Foram as eleições justas e transparentes. Eu tive uma candidatura, tive um manifesto eleitoral. A nossa população disse que não. Portanto, o povo decidiu. Se o povo decidiu, decidiu. E nós temos que aceitar a vontade popular. Mas, de qualquer maneira, eu devo confessar que foi um grande exercício. Que, para mim, foi muito gratificante. Eu tenho participado nessa luta eleitoral. Presidente do governo regional, Tose Cassandra, a receber em audiência separada dois dos seus adversários políticos na recente eleição regional. Os serviços psiquiátricos do Hospital Dr. Aires de Menezes organizou esta quinta-feira uma atividade com os deficientes mentais em visão ao 26º aniversário do Dia Internacional da Saúde Mental assinalado ontem. O Dia Internacional da Saúde Mental é comemorado anualmente no dia 10 de outubro. Para assinalar o dia, a direção do Hospital Aires de Menezes realizou uma atividade de confraternização com os pacientes. Habitualmente, alusivo ao dia 10 de outubro, o Dia Mundial de Saúde Mental, nós fazemos sempre uma atividade com os pacientes internados. E ontem tivemos a palestra, o ato central, hoje temos aqui a atividade convívio com os pacientes e os seus familiares também. Os pais foram convidados para virem que, habitualmente, fazemos sempre essa atividade com eles aqui. E hoje é o dia que nós estamos dedicados a eles. Depois de mais de duas décadas de sua criação, o mesmo tem conhecido o seu progresso em São Tomé e Príncipe, segundo Cosma Aguiar, responsável pela psiquiatria do hospital. Nós, na área de terapia ocupacional, como vê, a atividade que eles fizeram, têm desenvolvido certas atividades que antes não faziam, agora já fazem, que isto ajuda muito na recuperação dos pacientes também. E temos conseguido muito pouco, mas temos conseguido alguma aderência familiar também. porque a aderência familiar, o apoio familiar é fundamental para a melhoria no tratamento de doença mental. Portanto, este é um progresso que nós estamos a conseguir lentamente, mas conseguimos. A referida direção, aproveitou o momento para expor algumas criações dos seus pacientes. O dia hoje está bom, está lindo, mas caiu um pouco de chuva, gostei, o sol apareceu, gostei muito, a atividade está boa. E fomos nós sim, fomos nós, fomos nossos professores e professoras que são educados em casa e também fora da casa. Foi difícil? Não, foi bem fácil, se é fácil e só me emprego. Quando tu tem a vontade, tudo torna fácil, mas quando tu não tem vontade, tudo torna difícil. D'accordo? A direção do Hospital Aires de Venezes a comemorar o 26º aniversário do Dia Internacional da Saúde Mental, cujo lema deste ano é Jovem e a Saúde Mental no Mundo em Mudança. Veja, depois de intervalo, o furacão Mecal atinge Flórida com ventos de 250 km por hora. E com esta notícia colocamos o ponto final a este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite. E a Saúde Mental